Na antiga minha mãe deu o conselho pra que isso, meu filho, eu te dou um mundo melhor Eu não ouvi e me sujeitei ao crime e também ao seu sergime, eu não sou digno de dó E o desgosto bateu forte na coroa, seu filho na vida à toa, ela prefere morrer Minha rainha, eu te amo acima de tudo e perante esse absurdo eu explico pra você Na minha infância eu adorava adrenalina, tudo que emocionasse mexesse com o coração Minha brincadeira era andar pelos telhados, pular muros e barracos como polícia e ladrão Era engraçado, eu me apegava na maldade, ao invés de ser você eu queria ser o vilão Tava na cara que não era boa coisa, hoje estou diplomado com canudo de ladrão Tá ali com a pera é o bom, tiro o Tony Cautry, lá tem seu lado ruim e também seu lado bom Equilibrado Então vai aí DJ T se solta